Vamos dar continuação com a última dança de carnaval deste ano. A dança dos adultos tenho titulada Nem tudo da vida se resolve à chapada. Para quem esteve cá o ano passado irão se lembrar que o assunto foi a visita da mamã. O filho estava ansioso que a sua mamã chegasse mas a Nora estava inquieta para vê-la andar. No meio de tanta confusão, na Nora, por não se portar bem, foi presa. A mamãe teve que ficar a tomar conta do seu filho. Um ano mais tarde vamos dar continuidade à vida da mamã. O assunto foi escrito por Hélio Costa. As músicas estevem em cargo do grupo e têm 22 elementos. Senhoras e senhores, a dança dos adultos da Casa dos Açores e titulada Nem tudo na vida se resolve à chapada. Música 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 A todos quero saudades com um abraço especial Música 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 Aconteceu alguma coisa para que estás a ligar? O quê? Tu saís hoje da prisão? Oh, meu amor, vai-te arranjando a terra que eu já te vou ir buscar. Até que, enfim, esta vida é mesmo uma tristeza. Faz um ano, mês que vem, que a minha Conceição foi presa por ter dado uma chapada naquela chinesa e tudo por causa da minha mãe. O que será que estás para aí a falar sozinho? Eu é que estou velha, mas ele é que está a ficar tolinho. Ah, Manuel, tu estás que se calhar a precisar é de um calmante. Eu recebi agora um tufenama da Conceição. Ela diz que saiu hoje da prisão e vou-vos com ela no estante. Olha que rica notícia é essa agora. Vai-lá buscar essa morrinha, então. Mas olha, vai devagar, não tenhas pressa, que a mãe está aqui muito bem sozinho. Oh, mãe, tu vais ter de consertar então. Isto não pode ser desta maneira. Como é? Isto não pode ser desta maneira. Ou dás-te bem com a Conceição ou eu vou-te ter de mandar para trás para a terceira. Eu também vou falar com ela, que é para vocês se darem a entender. Eu até gosto dela. Ela é que não me pode ver. Olha, antes de estes embora, escreve ali o número da tua irmã Maria, que eu gosto de falar com ela durante o dia, para saber notícias da terceira. Está bem. Eu vou-me marcá-lo. Mas, amém, não se esqueça que eu é que estou a pagar. Não é-te para um duro do telefone a tarde inteira. Como é? Não é-te para um duro do telefone a tarde inteira. Eu é que estou a pagar. Ah, Maribel. Tanto que eu penei para ter. E agora nem o telefone posso usar. Mas é bem feito. É bem feito para eu aprender. Olha, eu não já sequer quero o telefone usar. Não é preciso ficar chateado agora. Eu só estava a brincar. Hã? Eu só estava a brincar. Vai brincar com a pombinha para a areia. A mamãe está velhinha para ser gozada, ok? Olha, leva o garbicho lá para fora. Antes de ir embora, tranca bem a porta que é para ninguém me vir cá a chatear. Até logo. Até logo. Ai, Nossa Senhora. Vai outra vez começar o meu grande sarilho. Ai, Nossa Senhora. Ele nunca desejo mal nenhum ao meu filho. Mas, oxe lá que o carro se estampasse de uma parede bem comprida. Só de maneira que a minha Nora ficasse sem falar para o resto da sua vida. Mas eu não quero mal nenhum. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. 5, 4, 3, 7, 1. Está a chamar. Está a chamar. Alô? Alô? Yes? Yes? Esta tola não diz nada. Estou sim. Faça o favor de falar. É a tua mãe esporvoada. Então não me estás aqui a ver? A mãe estava a falar inglês. Como é? A mãe estava a falar inglês. Parecia-me que era engano. Ah, Maria. Tu então tens que perceber. Eu estou aqui há quase um ano. E às vezes, mesmo sem querer, eu meto a língua no canadiano. Mas tu, como estás, minha filha? Ai, vai-se andando. Como é? Vai-se andando. Enquanto se vai andando, está bom. O pior é quando a gente para. Ai, saudades que eu tenho da nossa ilha, da nossa canada, do nosso quintal, do cão a ladrar, do galo a cantar e do burro do José a zurrar. E da minha vizinha Rosa Pereira? A gente sentava-se no muro da Ribeira tardes inteiras a conversar. Ai, Nossa Senhora, aqui no Canadá também há muita mexeriqueira. Mas a falta de tempo não os deixa mexericar. Mas quando elas se juntam no lugar, elas matam bem o seu jejum. Passam a tarde inteira a farar mal das vidas de cada um. Ah, mãe, aqui também tem umas com a língua bem comprida. Como é? Com a língua bem comprida. Ah, já tinham antes da mãe sair daí. E o Manuel, como está? Ele trata bem a mãe. Olha, ele trata muito bem. E eles também estão bem. Comida aqui, há quanta queira. Tua irmão mesmo vai todos os dias aos stores comprar grossarias para encher a frijoeira. A freezer. O frigorífico. A mãe, a mãe é que está sem poder comer nada. Olha, estou com a boca toda, toda desdentada. De volta e meia, a mãe até está afogada. Até estive a experimentar a dentuza que o teu pai costumava usar. Ah, Maria, mas a mãe fica com a boca toda esfolada. Oh, ainda ontem fui dar uma dentada num pepino sem a força medir. Ah, Maria, acho que a mongada ficou lá entalada que nem com cuspe quis sair. A mãe experimenta falar com o nosso Manuel e com a Conceição também. Talvez eles ajudem a comprar uma dentuza para a linda boca da mãe. Como é? Para a linda boca da mãe. A boca da mãe está desdentada, a mãe já disse. A Conceição, com a raiva que ela me tem, ela quer haver-me desdentada. E o resto por aí? Está tudo bem? Está tudo bem, minha filha. Tudo bem, graças a Deus. A mãe, a mãe é que anda meio derriada. Tenho aqui uma dor numa anca que mal me posso mexer. e o estupor da minha unha encravada de vez em quando começa a doer. Mas está tudo bem, filha. A mãe também anda quase sem ver nada. Tenho uma vista aqui meio embaciada. Olha, ainda ontem estive quase a cair. Mas as hemorróides, Maria. Ai, as hemorróides, Maria. É que me dá uma trabalheira. Ah, Maria. Ela enche o cu à mãe de tal maneira que até os peitos custam a sair. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Ai, Maria. Espera. Ai, Maria. Espera, espera. Ai, filha. Ai, filha. A mãe tem que desligar. Eu acho que eles já estão aí. Então, beijinhos, mãe. Para ti, sem fim. Adeus, mãe. Adeus. Ai, tu não chores, minha filha. Ok, não chores. Bye, minha filha. Vai. E abraços para ti também. Muitos quices. Serão entregues, mãe. E abraços para quem perguntar por mim. Quem não perguntar, não digas nada. Está bem? Então, ades, mãe. Vai, minha filha. Vai. Maria. Maria. Desligou esta tola. Custo que o custar, seja muita despesa ou pouca, eu não morro sem encontrar e pôr dentes novos nesta boca. Eu tenho que ter dentes. Eu tenho que ter dentes. Ai, saudades da nossa casinha. E eu, saudades de ti, meu amor. Vem ver a nossa caminha. Até a cama sente falta de tacalou. Eu quero ir à casa bem. Ai, vontade que tenho de me sentar no ciféu e fazer o relax. Num ciféu? Mas que ideia agora? Ah, mulher. Não tinha ciféis na cadeia? Tu não querias dizer à santa? Sim, Manuel. Tenho muitas soldades me sentando no ciféu. Na cadeia a gente faz as necessidades. É de crocas. Num buraquinho que eles têm lá no chão. Tu não sabias? Custa muito. Mundo. Custa muito. Podem muito na cadeia. Olha esta aqui. Ai, minha filha rica do meu coração. Eu tinha tantas soldades tuas. Ah, Manuel. Eu já perdi a vontade de ir ao ciféu. Vamos até ao quartinho então? E expor matar a nossa cama? Esta casa sentia um mar de solidão. Era como uma vela acesa. Mas sem chama. Olha, eu sei que às vezes sou para ti uma sogra chata e esquisita. Mas, acesação, eu juro-te que de hoje, de hoje para a frente, tu tens aqui, aqui, uma amiga para o resto da tua vida. Para o resto da tua vida. E espero que seja bem curta. Deve estar para cair um santo altar. Para ela está a minha amiga desta maneira. Sabes, amor, eu dei-lhe uma descompostura de contor. Eu disse-lhe, mãe, ou tratas a consciência como se deve tratar, ou eu meto-te já para a ilha de ser. É assim mesmo. Fizeste-te muito bem. Primeiro o nosso amor e depois a tua mãe. Ah, Manuel, vamos ver o nosso quartinho de cama. Já não é que és o quarto de banho agora? Eu quero ir, é o quarto de cama. Dá cá a mão, meu amor, vamos embora. Então vai-te andando que já vem. Ah, já não é que és a experimentar o colchão, meu amor? Quê? Mas é primeiro eu vou ao quarto de banho que estou a portar o gosto bom. Vai ficar linda. Está aqui. Mas está ficando chata. Quero uma dentreza. Quero uma dentreza. E vai ao México que vai, é mais barata. Vire-me linda. Vai ficar linda. Mas está ficando chata. Quero uma dentreza. Quero uma dentreza. E vai ao México que vai, é mais barata. Tem uma dentreza que está em frente do TV, o escritório, e não puxa-te a saída. É bem. Agora. Ah, Manuel, senta-te aqui. Ah, Manuel, eu estou toda consolada. Tinha tantas saudades de nosso colchão. Foi uma noite esparatada. Ainda bem que saís-te da prisão. Yep. Olha, não te esqueças de lavar a louça. E tens a relva para cortares. Também é preciso ir ao setor comprar coisas para casa que a gente não tem. Não te esqueças de botar o garbicho fora e amanhar o jardim. Eu vou só ao mar de comprar umas roupinhas novas para mim. Estas que eu tenho já não me ficam nada bem. Lá se vai o meu sossego embora. Antes de tivesse ficado na cadeia. Ah, minha sorte. Para onde é que a senhora vai com essa lata agora? Vou despejar porque está quase cheia. Ah, senhora, o Manuel despeja quando vou botar os garbichos fora. Não, não. Eu despejo que é para não entornar. Mas o que é que minha mãe lava aí? Hã? Mas o que é que minha mãe lava aí? É o mijo da noite passada. Ai, caramba. Enjoa que mete mete. Nem que fosse mijo de burro. Mas a minha sogra tem o descaramento. Tem o descaramento de mejar nessa lata. Pois, senão uma pessoa passa a noite toda levantada a andar para trás e para a frente. Assim é só levantar a perna e deixar correr. Manuel, tua mãe deixa-me descontrolada. Isto assim não pode ser. E aonde é que minha mãe vai despejar isso com tanto cuidado para não derramar? Vou despejar dentro de um sifão. No frigorífico não vai prestar. Isto não pode ser desta maneira. Ah, Manuel, eu estou farta de sofrer vocês. Se tua mãe não desapegas já para a terceira, ou eu dou em doida, ou vou para a cadeia outra vez. Vê se tratas de a meter já a andar-se. Antes que perca o juiz. Ok? E não te esqueças de comprar a lista das coisas que te dei. Ok, Rani? É uma burra. Uma burra malcriada. Mãe, tem que ter paciência agora. Mas o melhor atinge embora antes que haja mais algum acidente. Como é? Antes que haja mais algum acidente. Ah, Manuel, a mãe não vai para a terceira com os dentes podres desta maneira. A mãe só vai depois de ter amanhã os dentes. O quê? Mas isso vai custar um dinheiro? Para amanhã essa boca que parece a roda de um trato? Nesse caso, eu não saio do Canadá então. É, eu vou falar com a Conceição, mas ela vai ficar levada de este povo. Olhe, vocês que dizerás que é então. E eu vou despejar isto antes que se encha do bolor. Ah, Manuel, Manuel, eu estava ali fora, ouvi. Isto não se pode admitir. Aquela velha de tudo é capaz. Eu sei, mas era a melhor maneira dela ir embora para a terceira e deixar a gente em paz. Eu estou aqui a pensar-se. A mulher do Lucas foi há dias ao mesc a arranjar os seus dentes que estavam a apodrecer. Parece-me que ela disse-me que lá, 35 dólares dá para meter uns dentes novos com só lá a ver. 35 dólares? Yep, 35. Isto, isto vem mesmo a calhar. Vamos com a minha mãe, o mesc, imediatamente. E se ela não quiser ir? Oh, ela vai querer. Não sei. O que será que vocês estão para aí a mexericar? Coisa boa não deve ser, certamente. Olha, estávamos aqui a falar. Minha sogra vai ir ao México a gente. Ao México? Vocês devem ter os juízes perdidos. O que é que eu vou fazer agora para o México? A mãe vai lá arranjar os dentes. Peraí, linda, linda, linda para a terceira. Mas não há dentes no Canadá. É preciso ir buscar dentes longe dessa maneira. Os dentes lá são mais baratos. São quase dados. E os dentistas são especializados. Eles fazem milagres na área dental. Então, vai lá pessoas com as bocas desdentadas, enjoadas e desconsoladas. Ah, pequena, as bocas depois de amanhadas, os dentes brilham que nem lâmpadas num árvore natal. Ah, se vocês acham que eu vou ficar com uma boca bem amanhada... Minha sogra vai ficar com uma boca que nem uma pequena solteira. O que me deixa mais preocupada é os dentes serem baratos dessa maneira. E a única dúvida que a mim se expande e me deixa numa certa agonia... Ah, vocês, é quando a esmola é muito grande. O santo quase sempre desconfia. Linda, vai ficar linda, mas isto fica do chata. Quero a dentre santa, quero a dentre santa. E vai ao México do ar, é mais barata. E firma linda, vai ficar linda, mas isto fica do chata. Quero a dentre santa, quero a dentre santa. E vai ao México do ar, é mais barata. E firma linda, vai ficar linda, mas isto fica do chata. Quero a dentre santa, quero a dentre santa. E vai ao México do ar, é mais barata. E firma linda, vai ficar linda, mas isto fica do chata. Quero a vento usar, quero a vento usar E vai ao México que lá é mais barata Este doutor tem disparatos de fraguês De todo o mundo vem gente cá Ele é que amanhã a boca aos portugueses Que estão na América e no Canadá Nunca tinha ouvido falar na minha vida inteira Que o México é que vendia dentes aos canadianos Ah Manuel, então aqueles dentes brancos Que os imigrantes embarcam na terceira Aqueles são dentes mexicanos É mãe, faz a boca muito elegante E o preço é o melhor então Sano, bacana Olha minha sogra Este doutor tira um dente assim ó Num instante A pessoa nem sente a picada de injeção Graças a Deus Abre a tua boca Calma, calma, calma Calma Oh, diabo Pois, pois Aquilo parece que não senti nada não Eu Eu é que já estou toda mejada Ai Manuel Eu não sei se quero dentes ou não A mãe não se comece a endervar agora A mãe não se comece a endervar agora Ah filho, vamos embora Os dentes que a mãe tem ainda aguentam mais um ano E por aquilo que eu estou a ver Isto ainda vai ser coisa para a mãe morrer nas mãos desse mexicano Diabo Eu não entendo Não entendo Que se passe Oh, diabo O que é que ele está a dizer? Ele parece que não está muito contente Os mexicanos falam como a mãe está a ver A gritar Mas no fundo São muito boa gente Há muitas pessoas que têm cara de boa gente E não valem coisa alguma E há outras que se morressem de repente Não faziam cá falta nenhuma Irma linda da Silva Ferreirinha Olha, já estão a chamar Mas eu não vou entrar sozinha Eu nem sequer o percebo a falar Eu vou com a mãe Vais? Eu vou com a minha mãe Eu também vou acompanhar O Manoel está muito bem Tu não precisas de entrar Ficas aqui a abordar Que é menos uma a enriçar Olha, eu desejo-te muito boa sorte You get out of here Faça a favor Passa 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 Eu sou algum cão ou quê? O que é isso passa? Ai Manoel, como é que tu trouxeste a mãe? Não entendo o que está a dizer Passa, passa Passa é para entrar Ah, passa é para entrar Então porquê que ele não disse? Ele estava a falar em mexicano Mexicano? Ai, I'm sorry Passa o quê? Passa o quê? Sem ombro, senhora Como é? Sem ombro Não, não, não Não é do ombro É dos dentes Ah, Manoel, onde é que tu trouxeste a mãe? Ai, nossa senhora Ele está a perguntar o nome de minha mãe Como é? Ele quer saber o nome de minha mãe Ah, ele quer saber o meu nome? É I'm sorry Ah, it's okay O meu nome é Irmelinda da Silva Ferreirinha Da Silva é dos lados dos meus pais Ferreirinha é das partes do meu homem Tienes alguma alergia? O que é que ele está a dizer? Eu disse logo que não o percebia O doutor agora quer saber Se a minha mãe sofre de alguma alergia Alergia? I'm sorry I'm sorry Ah, Manoel Podes dizer ele então Que eu nunca tive comissão para ser medicada Ah, senhor A minha única alergia É aturar gente tola todo dia Mas já estou acostumada Está tomando medicina? Como é? Está tomando medicina? Piscina? Não, não, não Eu não sei nadar Nesse perto do mar Mas não sei nadar Ele não está a falar em piscina Não? Ele agora está a perguntar Se a minha mãe toma algum medicamento Ah, medicina I'm sorry I'm sorry Graças a Deus nunca precisei de tomar Sempre cuidei de mim até este momento Mas diz a ele Que quando a mãe tem dor de um dente Toca-me um copinho de aguardente E para a azia Vai um anis para a veia Beba uma cerveja para ajudar De gestão Um copo de vinho branco ou tinto Para o coração E dois copos de uísque Para a diarreia Minha mãe não beba água Como é? Minha mãe não beba água Crede, Manuel Água faz bala à mãe Dá-me gases Vamos começar o tratito Ratito, ratito Ai, ai, Manuel Ele tem morganos aqui Ele tem morganos aqui Calma, calma Calma Não, mãe Ele não está a falar em ratitos Ele agora Está a... Quer saber A mãe tem que saber A mãe tem que se deitar aqui Agora Tens que descansar Descansar Tem que descansar Deixa-me sequer rezar E pedir aos santos Para ir-me ajudar A passar esta hora Quer rezar com a mãe? Se quer rezar, rezas Se não queres, não rezas Não estava à espera dessa agora Ok, vamos rezar Com essa cara Nosso Senhor vai-te castigar Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo São Agostinho e São Cipriano Padroeiros dos empecilhos Fazer com que este mexicano Não me arranque os carrilhos Olha, se eu tiver de ir daqui para a cova Ao menos que leve uma dentuça nova Já que aqui cheguei Para se um dia eu ressuscitar Das almas depenadas Eu vir cá abaixo Dar umas dentadas Numa pessoa que eu queimba a ser E agora tens que repousar Repousar Calma, calma, calma Calma, calma Abre a tua boca Abre a tua boca Ah, Manuel Ah, Manuel Ah, Manuel Nem pensar Isto homem está tol, Manuel Nem pensar Deixem-me vocês pôr de pé Minha sogra que se deixa espalhafados Se não tem que olhar Se não tem que olhar Este oi a dar aqui neste martírio Na tua cabeça Ah, eu agora já sei Porquê que os doutores mexicanos São mais baratos Assim uma pessoa fica Mente forte Amei que vocês estão quietos Aqui agora Ah, vocês Vão vocês pôr rei que os partam Eu quero-me ir embora Levem-me daqui para fora A meina faça cenas indecentes Isto também agora já é demais Ou com dentes ou sem dentes Para a terceira que tu vozes Nem que seja de empurrão É, iu, xarap Iu, xarap Tu mesmo Tu mesmo estás inquieto Para ver a mãe num buraco bem fundo Tu mesmo não me queres bem Tanto que eu penei para te ter Ah, Manuel Mas sabes uma coisa Eu sempre ouvi dizer Pagam-se caia neste mundo Vai ficar linda Mas está ficando chata Quero-me a dentuza Quero-me a dentuza E vai ao México Que lá é mais barata Firme ou linda Vai ficar linda Mas está ficando chata Quero-me a dentuza Quero-me a dentuza E vai ao México Que lá é mais barata Quero-me a linda Vai ficar linda Mas está ficando chata Quero-me a dentuza Quero-me a dentuza E vai ao México Que lá é mais barata É mal linda Vai ficar linda Mas está ficando chata Quero-me a dentuza Quero-me a dentuza E vai ao México Que lá é mais barata Ah, Manoel, vai devagar Valeu a pena vir ao México Gastar aquilo que a gente não tem E vamos para casa sem arranjar Os dentes da tua mãe O doutor nem sequer me chegou a tocar Não tinha que receber nada Nem secou-me nem a maçaneta Minha sogra que se calve Estou capaz de comer Foram dez mil dólares Para o Maneta Dez mil dólares Mas ele nem me chegou a tocar Pois Mas ele entendeu Que a gente tinha que pagar As trinta e cinco dólares Pelo tempo que ele perdeu Sá, Navagá E a Conceição Achou que ele não tinha Que receber nada Puxou a mão E deu-lhe uma chapada Porque ao fim ao cobre Ele nada fez E lá tivemos que pagar Dez mil dólares Para não ir parar À cadeia outra vez Pois Também não tens nada Que andar para aí Às chapadas dessa maneira Ah, Manoel Tu diz já à tua mãe Para ela se calares Antes que eu faça Algo mais, Neira Calma, meu amor Não admitas Não estou desgrossa Olha lá Tu pagaste Para dares uma chapada Ao doutor Mas eu dou-te duas ou três Mesmo de graça E agora Como vamos pagar Uma dívida desta maneira Eu nunca esperava Que isto acabasse assim Olha só o que está De carros Para atravessar a fronteira Ah, Nossa Senhora Ajuda-me Para ainda sair fora de mim Vem cá comprar Comprar, comprar, comprar Comprar com o dolos Comprar, comprar Comprar, comprar Comprar com o dolos Este cobertor parece-me Bem rico Ó, má, tens de ir em Portugal cobertores com a descoira. Mano, são bons desta maneira. Olha só a grossura que ele tem. Até parece que lá nunca havia um cobertor. You, shut up! Pergunta, pergunta quanto é, pergunta quanto é. Quanto custa? Cinquenta dólares. Cinquenta dólares é um preço bem tenteado. Ah, Manuel, dá os cinquenta dólares ao senhor que a mãe não tem aqui dinheiro trocado. Quero? Quero, sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. E tu ainda foste pagar? Depois do dinheiro que gastamos no doutor? Olha, aí vem ele outra vez para mamar. Tu não dês nada a esses estupolos? A senhora não precisa me tratar nunca. Olha que eu sou português. Eu sou português sem cheiro. É, pequeno. Tu és português. Sim, sou o senhor. Sano, vagano. E o que é que estás aqui a fazer? Ah, a limpar vírus na fronteira. Aí vi ao México passear para dar a abraço, mas esqueci meu cartão em queda e agora não me deixam sair daqui. Olha, I'm sorry. Ora, faz aos 8 anos do mês que perdi a minha mulher Inês e nunca mais a viste. Nunca mais a viste? E com tanto trabalho que há para aí vieste lavar vidros de carros para aqui? Ela. E isso foi a geneira em cima da geneira. Oh, é verdade o que estás a dizer? Mas foi a melhor maneira de eu ver a minha mulher a passar a fronteira. Oh, mesmo neste serviço, se ainda não a viste, nunca mais a vais tornar a ver. Oh, eu vou lá, balinho. Ela já deve ter tudo postiço. O nariz, a boca, as mamas, o cu. Tu nunca mais a vais reconhecer. Ah, eu já perdi a esperança de encontrar. Mas eu já estou a pecar de lindos e doutores. Eu digo, eu estou capaz de pagar alguém que me queira levar para o Canadá no porta-pagasco do isto. Já não há ar, pequeno. Já não há gente tola dessa maneira hoje. Oh, homem, quanto é que estás exposto a pagá-lo? 10 mil dólares para me levar desta tristeza. Estás a pensar no mesmo que estou a pensar? Isto ainda vai dar merda, com certeza. Pois pagava o chapado aqui dentro de doutores. Oh, salta para a bagageira. A gente vai-te levar. Ah, Manuel, tu não estás bem discretinho. Tu vais meter este homem no porta-bagagens. Sim. Então, leva este cobertor que é para te enrolar-se. Vai, arruma-se este pôr. Ai, Jesus. Ai, meu salto. Ah, até já come. Ai, ai. Stop, 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 stop. Ai, Jesus. Querem ver que alguém viu? Vai tudo preso desta vez. A minha sogra aqui é... Be quiet. Ninguém dá aqui um pio. Pshu. Não. You. Shut up. Ai, Nossa Senhora das dores. Abençoai a nossa viagem e fazei que estes estupores não se lembrem de ir ao porta-bagagens. Boa tarde. Ninguém fala inglês? A gente não fala inglês. A gente só fala em português. Português. Portugal. O que ela dizia? E tem os papéis canadianos. A minha sograquinha que não tem. O que ela dizia? Ele está a perguntar o que é que minha mãe está a dizer. Manda-o cagar que eu não tenho tempo para o sofrer. Good, good. Dizer por favor, comprar, comprar alguma coisa na viagem. Nothing, nothing. Espera, espera que eu estou quase a perceber. You comprar, you comprar. Ah, agora, agora percebi. É, comprei um cobertor. Está ali no porta-bagagens. O que ela dizia? Eles dizem que eles estão em trunco. Oh, nós vamos ter uma olhada. Step out of the car. We've got to check the truck. Irma Linda, Irma Linda, Irma Linda. Se tivesse te calado a boca. You shut up. Ai Nossa Senhora, I'm sorry. Ai Jesus, está tudo desgraçado. Eles viram, eles viram. Open the trunk, please. Eu não te disse que isto ia dar merda. Por desobtecer o Código Civil, vai ter que pagar mil dólares. O quê? Mais mil? Nunca. Nem pensado. Nem mil. Nem dois mil. Nunca. Nada. Nada. Ainda pode nada. Não se liga, não tenho medo. Não se liga, não se liga. Não se liga, não se liga! Ai Conceição! Ai Conceição! Ai Conceição! Conceição! Isso é verdade! Ai, não, Senhor Jesus Cristo, porque é que foste fazer isto? Estou nervosa. A gente havia de arranjar o dinheirinho. Sai na vagana, Conceição. Isto é mais que zumba. Lá vou eu ficar há mais um ano a dormir na minha cama sozinho. Estás com cara de abananado, mas a culpa disto foi outra vez da tola da tua mãe. You, hey, you, you, shut up. Ai, Manuel, não fiques assim desolado. Às vezes há maus que venham por bem. E tu, minha filha querida, tu, minha filha querida, tu até és boa pessoa, mas é pena seres uma besta malcriada. Tu tens que perceber que no mundo, na vida, nem tudo se resolve à chapada. Come with me. You come with me. Mas está ficando chata Quero uma dentuza Quero uma dentuza E vai ao México que lá é mais barata Sim, irmã linda Vai ficar linda Mas está ficando chata Vai a dentuza É uma dentuza E vai ao México que lá é mais barata É uma dentuza Amém. Somos de nova geração, somos de nova, somos filhos de açorianos, metemos esta tradição, metemos esta, do nosso canal volta todos os anos, já sentimos saudades, já sentimos, e o nosso coração parte a chorar, mas já temos saudades, mas já temos, de do ano para o ano que a voltar, Já chegou a hora da despedida, estamos tristes, tristes e distantes, é a cruz, a cruz desta vida, dentro do rosto, do rosto dos imigrantes, é uma lágrima correndo, no rosto, no rosto da ansiedade, É o coração, o coração gemendo, com a dor, a dor de uma saudade, somos de nova, somos filhos de açorianos, metemos esta tradição, metemos esta, do nosso carnaval todos os anos, já sentimos saudades, já sentimos, Quando o nosso coração pode chorar, mas já temos saudades, já temos, de do ano para o ano que a voltar, O adeus, o adeus, o adeus está chegando, ficando o fim, quando há recordação, e os olhos, os olhos vão derramando, o que sente, o que sente o coração, Maria, também derramou, lágrimas, lágrimas por Jesus, e da dor, da dor, ela chorou, ao ver do pregado, na Santa Cruz, Somos a nova geração, somos a nova, somos filhos de açorianos, não temos esta, do nosso carnaval todos os anos, já sentimos saudades, já sentimos, O imigrante por si despediu, da sua terra que o viu nascer, e a morte, a morte sentiu, mesmo antes, bem antes de morrer, Deixou sua ilha a chorar, e foi chorando, chorando também, sem saber, se um dia ia voltar, a ver o seu pai e a sua mãe, Somos a nova geração, somos a nova, somos filhos de açorianos, mantemos esta, do nosso carnaval todos os anos, Já sentimos saudades, já sentimos, já sentimos, o nosso coração parte a chorar, mas já temos saudades, mas já temos, Para o ano, para o ano, para o ano, para a volta, vamos seguir, seguir novos trilhos, digo adeus, 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 às lindas flores, Deixo um abraço, um abraço aos filhos, das ilhas, ilhas dos Açores, a tristeza estamos sentindo, Pois o tempo, o tempo está a acabar Mas o rosto, o rosto está sorrindo Porque já pensamos para o ano cá voltar Somos a nova geração, somos a nova Somos filhos de azurianos Não temos esta tradição, não temos esta No nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos No nosso coração a morte é chorar Mas já temos saudade, mas já temos Tem para o ano, para o ano cá voltar Somos a nova geração, somos a nova Somos filhos de azurianos Não temos esta tradição, não temos esta No nosso carnaval todos os anos Já sentimos saudade, já sentimos E o nosso coração parte é chorar Já sentimos saudade, mas já temos De para o ano, para o ano cá voltar Não temos esta tradição, não temos esta tradição, não temos elle Aplausos 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 Amém. E assim chegou ao fim do Carnaval 2019, com a dança dos adultos titulada Nem Tudo na Vida Se Resolve à Chapada. Senhoras e senhores, comece a representar os nossos músicos. Como veem, estes músicos têm sido intensáveis nesta noite. São eles que participaram em todas as danças. Obrigada pela vossa dedicação. Músicos. Mário Lopes. João Correia. Luís Butencur. António Costa. Tecno do som, Paulo Calisto. Obrigada. Dançarinos. Katia Pereira Hill. Alexander Roque. Angie Roque. Nuno Roque. Anália Souza. Roberto Santo. Celina Almeida, step one. Antonio Luz. Stephanie Aguiar. António Carreira. Nathéia Dias. Mike de Melo. Personagens da peça. Mamá. Manuel Santos. Manuel David Ávila. Música. Doutor Guarda, António Costa. Música. Mexicano, Luís Betancur. Música. Guarda, Samuel Carreira. Música. Cliente, Guilherme Avila. Maria Voz. Maria Voz Lucine Rodrigues Braga. Música. Conceição, Anabela Ávila. Música. Os trajes foram confeccionados por Geraldina Souza, Altina Souza e Carmina Benevides. Música. Ensaiadora, Maria Carreira. Música. 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 Senhora, Senhoras, uma salva de palmas para o Carnaval. Música. 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 Música.